Oi gente! Eu comprei esse negócio que eu vi um vídeo no Facebook e eu fiquei doida pra comprar. Então eu comprei, já montei, ele tá aqui e agora eu vou testar ele nessa parede pra ver se funciona. Ele tem a opção de usar assim na mão pra pintar e tem a opção de usar com um cabo de vassoura preso aqui. Então eu vou começar o teste com a mão e depois, na parte alta, eu vou usar um cabo de vassoura. E aí vocês vão acompanhar junto comigo esse teste pra ver se vai dar certo com esse pintador de parede. Ele vem com esse negócio aqui, com o negócio que roda, vem esse aqui e vem um pequenininho pra espaços pequenos. Que eu não sei como é que usa, encaixa nessa parte aqui. Bem, vou começar, vou ali colocar a tinta aqui dentro e vamos ver se dá certo. Eu escolhi essa parede que é verde, então como ela é verde e eu vou botar amarelo por cima, eu vou precisar dar umas duas ou três mãos na parede. E reprovado isso aqui, se alguém viu e quer comprar, desista. Porque, olha, a espuma já começou a soltar. Ele solta fácil. A pintura não fica legal, mesmo sendo um amarelo em cima de um verde. E agora eu vou ter que me virar pra pintar esta parede de rolinho, porque eu não vou deixar ela assim. E vou contar uma coisa pra vocês. Não façam isso em casa, o que eu vou recomendar. Eu vi o vídeo na internet, achei muito legal. Eu vi o vídeo na internet, achei muito legal e eu, ao invés de comprar um pra testar, eu pensei, vou comprar três, fico com um pra mim e dois eu vou vender. Resumindo, me lenhei, não presta, é péssimo. Gastei, paguei a tarifa de importação, porque eu fui taxada pela receita. E isso está reprovado. E aí a solução... E aí a solução, se aquele deixeu falar... É pintar com rolo, porque eu fui super inteligente na escolha da parede. Mas, na verdade, é porque eu não tinha muita opção de parede, não. Eu tinha essa ou essa. Mas, no final das contas, vai ficar bom, eu acho. E aí, os trancos e barrancos, já foi dado uma demão e aqui ele já está colocando a segunda demão. Pra ver como é que vai ficar. E aí, que a gente terminou mesmo de pintar... Não, a gente não. Aqui eles terminou de pintar. Ele deu outra demão hoje. E pronto, estamos com a parede amarela. Esse amarelo, ele é um pouquinho diferente desse. Mas, é tudo amarelo, tá? E o outro lado é verde. Que carnaval! Né? Pronto. Mas, isso... Vou mostrar aqui os três. Eu definitivamente gastei 200 reais. 200 reais, à toa. Obrigada, Jujuba. Então, resumindo, gastei meu dinheiro à toa. Reprovadíssimo. Usei, sei lá, naquele pedacinho, ele já começou aqui a partir a espuma. E... E depois soltou. Aí, eu estava olhando aqui por dentro. Esse negócio é feito de um material muito derrubado. E agora, eu tenho três negócios desse. E a única coisa que eu consigo imaginar, alguma utilidade, é transformar isso aqui num barquinho submarino e brincar na banheira com água. Porque parece um submarino, gente. Porque isso não vai servir pra absolutamente nada. Foi um dinheiro mal gasto que eu... Que eu... Que eu gastei. Então, está reprovadíssimo. Não comprem. Quem comprou... Eu vi... Eu vi no Facebook que algumas pessoas já compraram. E vou dizer... Não vale a pena. Então, é isso. Gastei o dinheiro. Aqui ele esteve trabalho. Mas, em compensação, eu tenho uma parede nova amarela. E... Espero que vocês tenham gostado do... Não recomendo. Não comprem. Clique em curtir. Inscreva-se no canal. Divulgue o vídeo nas redes sociais. Gente, e esse vídeo é muito importante que sejam divulgados nas redes sociais. Porque eu acho um absurdo. Eu fui fazer uma pesquisa sobre isso. É... Um monte de gente vendendo esse negócio aqui no Mercado Livre por 150, não sei quanto. Eu comprei por 14 dólares cada um. E paguei 30 e poucos reais. 40 reais de taxa. E eu vi gente vendendo de 160 reais essa bosta. Então, divulguem esse vídeo. Porque eu acho um absurdo esse negócio do povo estar ganhando dinheiro às custas da gente. Como ganhou o meu. Pronto. É isso. Beijo pra vocês. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma